Na moral, na moral, na moral amor Vai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no real Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no real Já que você quer moral, cause então me quer moral Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor Vai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no real Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no real Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no real Antes de brincar, caralho Faz um favor Lourinha, sensacional Morena, fenomenal Desce bem gostoso e sai em geral Desce bem gostoso e sai em geral E aí, Marulique, CDA Pra mim tem uma escrita, caralho Vai, 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 vai Na moral, na moral, na moral, amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já que você quer moral Causa então vim com moral Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Lourinha, sensacional, morena, fenomenal, desce bem gostoso e sai em geral, desce bem gostoso e sai em geral. Música